o último que faltou aqui foi compras isso também faz parte da definição de arquitetura, tem empresas que tem arquitetos ali e elas optam por comprar ao invés de desenvolver muitas empresas são assim elas, pô, quero ter um arsenal ali de componentes, tá, na hora que eu vou comprar um um programa, um produto, por exemplo não basta eu olhar pro mercado e falar, pô, qual que é o mais barato essa é a pior forma que tem de escolher, tá qual que é a ferramenta mais barata pô, será que a ferramenta mais barata realmente é a mais barata? será? porque isso aqui pode acontecer de, vou comprar uma ferramenta e na mais barata, tem manutenção? tem documentação? será que eu não vou ter que adaptar muito os meus outros sistemas pra conseguir me conectar a essa é integrar, né porque eu comprei uma ferramenta nova ela passa a compor a minha arquitetura corporativa ela passa a ser mais um componente da minha empresa certo? se eu coloco uma ferramenta errada aqui cara, como é que eu faço essa integração funcionar direito com o restante? como que eu faço a integração dela com o restante? esse trabalho aqui pode ser hercúleo talvez essa ferramenta seja nova demais e tenha riscos aqui dela ser descontinuada ou de ter uma versão nova ali eu lembro da AltZero teve uma empresa que eu trabalhei que a gente fez todo um estudo ali chegamos à conclusão que a AltZero seria uma boa candidata mas não era a melhor a melhor eu não lembro qual era eu acho que era uma da IBM na época e a AltZero tinha ficado ali em segunda ou em terceira só que o preço deles era a melhor e o que a gente falou na época, né o componente ele tinha que rodar em arquitetura on primacies era um banco não podia rodar e o AltZero tinha isso só que como era uma ferramenta nova e que tava indo pra um caminho de serverless, etc a gente levantou a bandeirinha pro risco dela não fornecer mais o serviço como como de forma on primacies, né e foi engraçado que os caras bateram o pé escolheram o AltZero por causa do preço colocaram e eu saí dessa empresa, né passou um tempo ali acho que um ano, dois o AltZero foi lá e eles construíram muita coisa em cima e mudou não fornecia mais a licença pra um primacies eu sei que o banco ali que eu tava na época teve que migrar e custou muito caro essa migração pra eles pra ir pra outra ferramenta então sim o trabalho nosso foi feito na época né de fazer essa avaliação pra compra né do produto só que o pessoal não escutou né então assim pô isso é ruim se lamenta então não acho que pra empresa depois disso, né depois de tomar uma pancada assim ela começa a ouvir mais o arquiteto mas não adianta nada ter o arquiteto e o arquiteto não fazer esse trabalho tá, gente lúc tá, gente tchau 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 Obrigado.